Os preparativos para o SESC Canção 2015 estão a todo vapor. Essa que é uma das mais representativas mostras de música de Sergipe, já tem data marcada para acontecer. Será nos dias 30 e 31 de outubro. Para esse grande evento, a Fé Comércio Sesc Senac vai reunir um time de artistas que deixaram suas marcas na história do SESC Canção. Vamos saber mais sobre essas atrações, mais que especial, agora na matéria a seguir. A reunião aconteceu no Sistema Fé Comércio e contou com a presença dos 15 músicos que serão homenageados e farão parte do espetáculo principal do SESC Canção 15ª edição. O presidente do Sistema Fé Comércio, Sesc, definiu o projeto do evento que acontecerá nos dias 30 e 31 de outubro no Teatro Ateneu. O SESC Canção tem o objetivo de promover e incentivar a composição, produção musical, qualidade artística e representatividade regional, intensificando o movimento musical no estado de Sergipe e valorizando novos talentos. É uma amostra da música, do nosso talento, do nosso artista, de tudo de bom que é produzido no nosso estado. O SESC Canção vai trazer, vai resgatar essa história. E eu tenho certeza que serão dois dias de muita emoção, de muita alegria. É um momento de glorificação, assim, de talentos tão bons que o nosso estado tem. É mais um cumprimento do papel do SESC, né? Nesse nosso propósito de valorizar a cultura, o SESC nacionalmente de cada estado. E nós não podemos surgir a essa regra e vamos realizar o nosso evento aqui. Este ano, a edição do SESC Canção vai contar com 30 participações de artistas locais, entre 15 convidados e 15 candidatos inscritos. Serão dois dias de evento que irão contar com sete poquete show. É um prazer receber esses músicos sergipanos. O maior prazer ainda é estar com eles na mostra SESC Canção, onde teremos 15 músicos veteranos e serão apresentados mais 15 músicas novas. Então o SESC abre, abre para o novo, abre para o moderno. A gente tem o objetivo de ampliar o acesso à cultura e é muito importante para o SESC estar abrindo as portas para os músicos e para a música sergipana. O cantor e compositor Antônio Robson destacou que o SESC Canção foi um grande marco para a sua carreira, fazendo com que seu talento fosse reconhecido pelo público sergipano. É uma experiência muito grande. Eu sempre costumo dizer que o festival do SESC é uma forma de divulgar o compositor desconhecido. Eu acho que o SESC mantém esse festival e valorizando a nossa cultura, os nossos artistas. O espaço é tão pequeno e só o SESC conseguiu manter. Eu acho de muita importância esse trabalho que o SESC está fazendo com os compositores e com a nossa cultura. Já para o cantor Senna, o SESC Canção foi uma realização que abriu as portas em sua carreira, levando ao nível dos grandes músicos do cenário nacional. Muito feliz de ter sido convidado agora para poder participar desse grande evento, onde teremos aí mais 15 artistas se apresentando. e os novos que estão também começando a sua carreira musical. Para mim é uma satisfação muito grande poder estar sempre divulgando a boa música, a música de qualidade que só o nosso SESC Canção tem nos proporcionado essa alegria para todos os nossos sesgipanos. O SESC Canção está com suas inscrições abertas até o dia 14 de agosto. Os interessados em participar da maior mostra de música do Estado devem fazer as inscrições de suas músicas na unidade do SESC Centro. Para mais informações, acesse o site www.sesc-se.com.br Esse convite aí é feito a todos os amigos da Boa Música, que curte a música SESC Pana. Teatro Ateneu, dia 30 e 31 de outubro. Grande festa da música SESC Pana através do SESC Canção. Vem curtir com a gente aí muitos artistas convidados e muitos novos talentos que vão estar se apresentando no palco. Vai ser um show à parte a música SESC Pana.